Então eu vou passar a palavra para vocês, uma boa palestra. Muito obrigada. Tinha combinado lá com a doutora Lívia, eu vou iniciar a fala do Crefito 8, novamente agradecer pelo convite. E diante da demanda que nos foi passada, é importante a gente sempre ressaltar que cada conselho de classe apresenta as suas regulamentações com relação ao registro de informações. E nós temos dentro do SUS uma dinâmica um pouco, até então era um pouco peculiar, hoje em dia isso já está bem difundido nos outros órgãos, inclusive de atendimento de saúde particular, que são as informações que acabam sendo compartilhadas com outros profissionais. nós temos no sistema Cofito-Crefito uma resolução, que é a resolução 414 de 2012, que trata, e a 415, que trata do, de como que deve ser, de que regula, como que deve ser feito o registro das informações dos pacientes, que tanto o fisioterapeuta, quanto o terapeuta ocupacional, devem fazer, devem informar desse prontuário do paciente. Quando a gente fala, então, de um atendimento multiprofissional, quando a gente está dentro de uma dinâmica onde diversos outros profissionais acessam a informação do paciente, a gente sempre deve estar retomando principalmente a questão do sigilo que nós temos, cada um tem no seu código de ética, na sua profissão, no sigilo com relação às informações que esse paciente apresenta no seu quadro, no seu tratamento de saúde. Particularmente com relação à fisioterapia e à terapia ocupacional, o nosso sistema Cofito-Crefito, ele não trata especificamente do compartilhamento de informações com outros profissionais. ele trata, ele traz sim uma regulação do que deve conter neste prontuário que o profissional faz com relação ao atendimento ao seu paciente, que vão desde as informações básicas de cadastro e aí a própria resolução traz a possibilidade de se utilizar o cadastro que o próprio sistema compartilhado, informatizado, que porventura existir, traz, e depois as informações da própria avaliação fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional, então trazendo todas as questões relacionadas à anamnese, a história da moléstia pregressa, a história da moléstia atual, todas as informações complementares de exames que o paciente possa trazer e a questão do tratamento, qual é o tratamento que o profissional planejou para esse paciente e o que ele está desenvolvendo, como que ele está evoluindo atendimento por atendimento junto a este paciente. Então, o que o Crefito pode trazer hoje para esse momento de discussão é que as informações trazidas pelo nosso código de ética, elas, sendo elas compartilhadas com profissionais, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, são informações apenas de registro de evolução, evolução do quadro geral, resposta de como que esse paciente está respondendo ao tratamento específico, questões de orientações, então, por vezes, o profissional faz lá uma visita domiciliar, então é interessante que se registre toda a questão ambiental, as orientações que possam ter sido feitas junto aos familiares, junto ao próprio paciente, porque é importante que essas informações fiquem explícitas também para os demais profissionais, por exemplo, de uma equipe de estratégia da saúde da família, lá na Unidade de Saúde, para que se tenha a real noção do que foi realmente, o que o profissional, o que o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional orientou aquela família, né, não há nessas informações, nesses registros, qualquer tipo de informação sensível à intimidade do paciente, até porque estamos falando de um paciente que é comum àquela equipe, né, aquela atenção que está sendo dada àquele paciente, então, as informações trazidas ali, as informações que nós devemos estar registrando, elas podem ser compartilhadas com o médico, com o enfermeiro, né, cabendo apenas um cuidado e uma atenção aos profissionais que não realizam esse atendimento direto ao paciente, né, então aí cabem algumas observações, por exemplo, aos agentes comunitários de saúde, porventura, aos técnicos administrativos ou outros profissionais que podem estar se relacionando com esse paciente, né, fazer algum tipo de entrada ali dentro do sistema, mas aí é interessante que esta informação não esteja visível para estes profissionais, né, e sim para os profissionais que fazem uma assistência direta a esse paciente, principalmente porque no SUS, no SUS principalmente, a gente tem uma questão da importância da comunicação que é dada entre os profissionais perante aquilo que foi prestado de assistência ao paciente, né, então a gente entende que estas informações que o profissional fisioterapeuta e o profissional terapeuta ocupacional registram ali dentro do seu prontuário, do seu atendimento ao paciente, elas podem ser compartilhadas perante esses demais profissionais de nível superior sem problema algum. Doutora Lídia? Boa tarde a todos, quando eu ingressei eu já havia falado um pouco aqui da nossa dinâmica, doutor João, é o seguinte, eu vou retroagir um pouco só para fazer um breve histórico para vocês a respeito porque eu vou tratar mais da parte da legislação, né, do amparo legal, resolutivo que vocês têm, das normativas que vocês devem observar como profissão regulamentada que são. então, o COFITO que é o Conselho Federal e o CREFITO, os CREFITOs, eles foram criados pela Lei 6.316 de 75 com funções específicas porque existem, né, como todas as profissões que são regulamentadas nesse país, os conselhos que eles têm a função determinada pela sua lei de criação, eles deverão sempre ter uma lei por trás que ampare as suas atividades. Então, quais são as atividades que o COFITO e os CREFITOs eles desenvolvem? Eles estão, eles foram investidos na competência, no poder de normatizar, né, para fiscalizar as profissões de fisioterapia e terapia ocupacional. então, o COFITO ele tem esse poder de normatização, então, o COFITO diz quais são as normas, procedimentos que vocês como profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional deverão observar para exercer a atividade de vocês, a profissão de vocês. E qual a importância disso? Isso é de extrema relevância, porque imagine uma sociedade sem regulamentação, imagine uma sociedade sem norma, cada um agindo de acordo com o seu próprio entendimento, então, não traria segurança, não traria segurança vocês como profissionais em pensar como que eu devo proceder, está certo, está errado, está dentro da Constituição, até porque, veja só, vocês são profissionais da área da saúde e por trás tem que ter órgãos que eles tenham esse escopo de poder dizer a vocês dar um norte, um caminho, uma direção. Por que esse propósito? Esse propósito é para que a sociedade como um todo receba dos profissionais um bom atendimento e é esse o papel preponderante do sistema e de todos os sistemas que regulam as profissões, é o que? Garantir à sociedade que eles tenham um bom tratamento, uma boa prestação de serviço, uma prestação de serviço que garanta, sim, que proteja a sua saúde, que garanta resultado. Então, inicialmente, eu já queria deixar bem claro qual é o propósito. o propósito é esse, né? Então, diante dessa situação, trazendo para o tema, porque nós temos a lei, como eu disse, a 6.316, que foi a lei que criou o Cofito e os Crefitos e ali nessa lei tem todas as obrigações, tem todas as normativas, tem todas as incumbências que cabem a esses órgãos, como o federal e como os regionais. E dentre essas normativas, existe o quê? O Cofito faz as regras e o Crefito fiscaliza o cumprimento dessas regras. E isso está na própria lei 6.316. Dentre outras, né, outras obrigações que competem, mas estou trazendo essa essencial aqui, que é de legislar e de cumprir a legislação, porque todo esse regramento que o doutor João sinalizou, das resoluções, ela tem o quê? A resolução vem do Cofito e o Crefito ela faz, ela fiscaliza o cumprimento dessas normativas. Então, diante disso, existe dentro do sistema normas que vocês devem observar para que os registros do seu atentimento ao paciente, o registro daquilo que você está indicando como terapia, registro da evolução do quadro do seu paciente, tem. Nós temos o código de ética, que são as resoluções 424 e 425, 424 relativo ao fisioterapeuta, 425 relativo ao fisioterapeuta ocupacional. Então, dentro dessa resolução, que é o código de ética das profissões, eles deixam bem claro dos deveres, né, que vocês têm que observar. para que o exercício da atividade de vocês estejam dentro de um escopo ético, um escopo moral, um escopo de segurança. Então, esse código é um código amplo que traz essas regras. No entanto, ele deixa bem claro logo no seu artigo primeiro de que, além das regras estabelecidas no código de ética, vocês também devem observar as legislações que existem que, em conjunto, formam um todo, né, porque existe o seguinte, dentro da esfera de, vamos dizer assim, de normativas, existem as leis federais, leis estaduais, leis municipais, as resoluções. Então, a lei federal, dentro desse desse nível entre a lei federal e a resolução, sempre a resolução do confito, ela está pautada também na observância de uma lei federal. Então, como eu sinalizei, como o confito, ele faz as normativas, ele regula a profissão, baseado no que determina uma lei federal, que é 6.316, e várias outras que o confito também tem que observar, no momento que ele disse, existe uma lei geral e o confito normatiza para dentro da profissão, dentro daquela situação peculiar que é a profissão da fisioterapia, da terapia ocupacional. Então, no código de ética, tem vários, vários capítulos, e tem capítulos, alguns capítulos específicos que tratam, inclusive, dessa relação que vocês têm que ter com a equipe, a equipe multiprofissional, a relação que vocês têm que ter com o paciente, o sigilo que vocês têm que ter de dados que vocês tomem conhecimento no momento da consulta, de dados que vocês tomem conhecimento no momento da situação particular que envolva, até do próprio tratamento que você prescreveu para o paciente de vocês. Então, tudo isso são informações sigilosas que desde lá atrás, quando foi feito, o código de ética é de 2013, e a resolução que o doutor João sinalizou, que é a resolução 414, as resoluções 414 e 415, que também normatizam a respeito do prontuário, é uma resolução de 2012. Então, para vocês terem uma noção seguinte, que desde daquela época já existia toda essa preocupação do sigilo que deve guardar o profissional das informações que ele tem a respeito dos seus pacientes. Agora, por outro lado, também, esse sigilo, ele tem um limite que é o seguinte, quando você está dentro de uma, integra uma equipe multidisciplinar, onde há ali outros profissionais também da área da saúde, algumas informações podem vir a ser compartilhadas para um propósito, uma finalidade, sempre visando a saúde do seu paciente. Então, nessas resoluções que nós sinalizamos, são resoluções, eu quis trazer o ano que elas foram editadas, porque de lá para cá houve outras normativas, inclusive da ANS, Anvisa, legislações, inclusive, federais, tem legislações, uma bem mais recente, que eu quero também trazer aqui para vocês terem uma noção de que toda a área de saúde, qualquer cidadão, qualquer pessoa natural hoje no Brasil, ela tem que observar, e vocês também da área de saúde deverão observar, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou fazer menção a ela um pouco mais tarde, mas eu quero sinalizar o seguinte, que retomando a 6.316, nela há também disposições que diz que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional deverão observar todas as regras que estão estabelecidas na lei e as normativas estabelecidas pelo COFITO sob pena de violação e de infração, e essas infrações elas são levadas também a uma fiscalização por parte do CREFITO, porque o CREFITO, como eu disse a vocês, ele tem essa função normativa, função legal de fiscalizar o cumprimento, e isso leva-se, caso seja verificada alguma infração, essas disposições que estão no Código de Ética, estão na resolução que vessa sobre o prontuário, ali determina quais são os dados que vocês têm que inserir, como o prontuário deve ser tratado, como o prontuário deve ser armazenado, como o prontuário pode ser, inclusive ali tem uma situação bem peculiar que diz que o prontuário, o prontuário, ele pertence ao paciente, o paciente, ele que determina se o prontuário pode ser compartilhado ou não, tem que dar o consentimento, isso você, lá atrás, já em 2012, já versava sobre isso, então o prontuário ali tem várias situações que vocês devem observar para não violar as regras estabelecidas pelo conselho e proteger também o seu paciente, proteger ele para que as informações são informações sensíveis, são informações relativas à saúde dele, não sejam compartilhadas com pessoas que não integrem a área da saúde, por exemplo, e isso possa acarretar algum dano para ele, então na lei, no código de ética tem as responsabilidades que vocês têm que observar, o sigilo profissional, e tem também as infrações e penalidades, lá rege quais são as infrações que podem ocorrer, diz também quais são todas as, na lei 7.316, diz as penas, e as gradações das penas que vem da mais leve a mais rigorosa, então tudo, tudo vocês encontram e vocês têm bem normatizado perante o conselho. Agora, o que eu quero trazer de uma maneira mais, mais, é, atual, é o seguinte, olha, veja que no, na resolução que trata sobre prontuário, no artigo 4º da resolução, eu vou fazer uma leitura dela aqui, ela diz o seguinte, o prontuário, né, artigo 4º, tanto da 414 como da 415, ele versa, que o prontuário e seus respectivos dados pertencem ao cliente, paciente, usuário, e só podem ser divulgados com sua autorização ou ao de seu responsável legal, ou por dever legal ou justa causa. o prontuário deve estar permanentemente disponível, de modo que, quando solicitado por ele, o seu representante legal, permita o acesso, devendo, podendo fazer cópias autênticas, podendo o profissional, né, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fazer cópias autênticas das informações pertinentes e guardá-las. Isso já estava previsto lá desde 2013. Agora, em 2018, houve uma promulgação de uma lei, que é a lei 13.787 de 2018, ela é uma lei de dezembro de 2018. Nessa lei, ela dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para guarda, armazenamento e manuseio do prontuário do paciente. Então, essa lei, ela trouxe, ela normatizou, ela regulou uma situação que hoje em dia nós sabemos que quando a resolução do COFIT, ela foi editada, ela foi, ela teve a sua vigência, os prontuários, na grande maioria, 2012, eles eram o quê? Eram físicos. De lá pra cá, nós tivemos o quê? Uma evolução, um búrto tecnológico e da maioria utiliza hoje em dia um prontuário eletrônico. um prontuário onde vai estar armazenado dentro de um servidor, hoje em dia em nuvem. Então, existem situações que não tinha nenhum regramento no ordenamento jurídico nacional que trouxesse a baila como tratar esse tipo de prontuário. E hoje em dia já existe essa lei que é uma lei de dezembro de 2018 e onde ela determina. e nessa lei ela deixa bem claro que essa lei de dezembro de 2018 e a LGPD que é uma lei que eu sinalizei pra vocês já um pouco que é uma lei de agosto de 2018 que é a lei 13.709. Então, a LGPD nessa própria lei que reza sobre o prontuário eletrônico ele fala também ele faz menção que deve ser observado as normativas da LGPD que é a lei geral de proteção de dados. Então, pra vocês verificarem que hoje em dia todo profissional de saúde assim como todos os outros profissionais eu como advogada também tenho que observar e e e exercer a minha atividade profissional com base no que a OAB estabelece. Então, a OAB coloca suas normativas eu tenho que seguir assim como eu tenho que seguir as leis federais também que refletem no meu exercício como toda e qualquer profissão. então vocês como profissionais da área de saúde que hoje em dia utilizam prontuários tanto em meio físico como eletrônico vocês têm que observar em conjunto o que determina as resoluções do COFITO assim como o que determina as leis federais e hoje vocês além das resoluções do COFITO vocês têm também que observar a lei federal 13.709 que é a LGPD e a lei federal 13.787 que é a lei que regula os prontuários eletrônicos a LGPD vocês já devem ter ouvido falar muito é uma lei que ele regula de maneira geral o próprio nome já diz que é uma lei geral ela estabelece de maneira geral os regramentos para o tratamento de dados e vejam só todos os profissionais da área de saúde o que é que eles tratam? Eles tratam dos dados porque você trata do paciente o paciente é uma pessoa natural e essa pessoa natural ela tem seus dados para serem identificados eu, você todos nós temos é o nosso CPF o nosso a nossa RG e todas as outras características porque não só são esses dados naturais esses dados comuns existem outros dados que se identificar o paciente ele já é considerado como um dado pessoal por exemplo você pode a depender da circunstância uma situação peculiar de um paciente identificá-lo se você colocar só o endereço do seu paciente e alguém conhece a B que naquele endereço reside o paciente Maria mesmo você não colocando o nome da Maria você identificou a Maria para alguém que conhece o endereço dela então isso é um dado pessoal então vocês da área da saúde na lei 3.709 eles tratam do dado pessoal e do dado pessoal sensível o dado pessoal já é um dado que vocês tem que ter muito cuidado na hora de compartilhar na hora de tratar sempre como eu disse atrelado a regulamentação do próprio conselho conselho que regulamenta que regula a profissão de vocês mas a lei federal tem aqui vocês tem que tratar tudo em conjunto a própria a própria LGPD ela determina o dado o dado sensível o dado de saúde a LGPD tem no seu artigo lá estabelecendo de uma maneira taxativa o que são dados sensíveis e o dado relativo à saúde é um dado sensível ora se um dado pessoal já tem que ter todo um tratamento diferenciado que deve ser observado em relação a essa nova lei o dado sensível muito mais então é um cuidado assim que vocês tem que ter muito particular vocês tem que verificar de fato porque tem todo um capítulo na lei geral de produção de dados onde vessa sobre o dado sensível como ele deverá ser tratado se pode ser compartilhado qual a base legal é consentimento é uma lei é um regulamento é uma resolução é uma necessidade é uma tutela da saúde é uma proteção à vida então ele permite que dentro dessa base legal que você tenha você possa utilizar esse dado pessoal ou esse dado sensível e compartilhar o que é importante esclarecer o seguinte a lei geral ela não veio LGBT ela não veio com o objetivo de dizer que não se pode tratar dados e o tratamento de dados gente é coletar o dado é armazenar o dado é compartilhar o dado é difundir o dado é tudo qualquer coisa que você faça com esse dado inclusive aquele escrito no papel não é só não só são os dados que estão num ambiente virtual um ambiente eletrônico não um ambiente é todo que inclusive o que está num mero escrito numa mera caderneta é um dado pessoal se você é um profissional e se você em cima daquele dado pessoal você consegue obter alguma vantagem econômica é essa relação então você tem que ter esse cuidado né e diante disso vocês têm que verificar o seguinte o prontuário seja ele no meio físico ou no meio eletrônico vocês precisam ter um olhar redobrado sobre os dados que vocês estão inserindo do seu paciente a com quem vocês estão compartilhando por exemplo vocês que estão dentro de um consultório ou vocês que estejam dentro de uma unidade de saúde se vocês estão compartilhando esses dados com profissionais da área da saúde você pode você pode utilizar da tutela da saúde que é uma das formas de base legal para o tratamento desse dado você pode utilizar eu posso compartilhar esse dado por exemplo com um médico eu posso compartilhar esse dado por exemplo com um enfermeiro mas você não pode compartilhar esse dado por exemplo com uma pessoa do administrativo uma pessoa que está dentro de seu consultório você não pode compartilhar o dado de saúde de saúde gente não é o dado o dado comum CPF RG não que também tem que ter o tratamento tem que ter o cuidado mas estou tratando especificamente aqui do dado sensível você não pode compartilhar por exemplo esse dado sensível com a secretária com uma pessoa que não seja da área da saúde porque existem princípios dentro da lei geral de proteção de dados que são o primeiro princípio que é o princípio da boa-fé o princípio da finalidade você tem que dizer olha que lá o Cofito já regulamentava que o que o prontuário é do paciente no artigo 4 diz o que que o paciente tem que dar o consentimento para você disponibilizar os dados dele ali isso já era normatizado pelo Cofito lá atrás e agora com a lei geral de proteção de dados veio o que e ratificou uma lei federal ratificou esse tipo de situação então a lei ela não está querendo impedir que você trate esses dados que você veicule com esses dados ela quer que você proteja esses dados para que esses dados não venham a ser utilizados indevidamente por pessoa que não tem qualquer finalidade qual o objetivo de uma pessoa que não era da saúde saber exatamente qual a minha evolução qual o tratamento que eu recebi qual o meu estado da saúde qual o resultado dos meus exames não tem sentido né então o que ele veio normatizar é que vocês assim tenham responsabilidade e por que tudo isso porque o dado sensível como ele está ali taxativamente dado sensível gente vocês tem que colocar em mente é só o que a lei determina a lei diz ali expressamente o que é dado sensível fugiu daquilo ali não é dado sensível é dado comum e ali ele deixa muito claro e o dado sensível ele pode gerar uma discriminação é por isso que ele é ele foi tirado ele foi especificado porque por exemplo uma pessoa que tenha um resultado de uma enfermidade que a depender da forma como ela for entendida ou como ela for tratada por uma outra pessoa pode gerar uma discriminação daquela pessoa então esse dado ele é tido como sensível porque todos os que estão ali relacionados podem gerar um efeito discriminatório em relação àquele paciente então por essa circunstância que esse dado ele tem que ter um cuidado de armazenamento um cuidado de saber com quem compartilhar e olha que ainda tem uma situação muito peculiar dentro da LGTB que se for dado de criança e adolescente ainda tem que ter mais cuidado ainda porque além de tudo tem que ter consentimento de pai de responsável a toda uma outra situação que também deve ser observado com exceção se for uma situação de emergência ora a pessoa está ali no estado de emergência que você tem que tomar uma posição também é garantido existem também situações para todas aquelas assistências aquelas prestações que são feitas pelo estado o estado é o garantidor da saúde do cidadão é um direito é um direito que nós temos uma garantia constitucional sendo garantia constitucional a depender da circunstância o estado na qualidade de estado prestando o serviço de saúde ele pode compartilhar aquele dado também com esse propósito também é uma base legal e eu quero fazer uma ressalva que dentro da da resolução do Cofito que trata sobre o prontuário se dizia que o prontuário ele tem que ficar teria que ficar armazenado pelo período de cinco anos a lei federal agora que versa sobre o prontuário a 13787 ela modificou esse prazo agora são 20 anos então o que o Cofito está fazendo seus ajustes possivelmente já vai se adequar a essa realidade porque quando foi feita a resolução era um período agora é uma lei mais recente então essa situação deverá ser adequada então dentro da lei geral existem sanções existem situações que devem ser observadas existe todo o cuidado do registro o cuidado dos dados que você vai tratar o cuidado com as informações ali discutidas e você eu quero estou trazendo todo esse escopo para vocês para entenderem que uma lei sozinha ou uma normativa sozinha você não pode dar aquela interpretação rígida por exemplo dentro do próprio código de ética existe aquela situação que existe no capítulo 4 quando ele normatiza ali o relacionamento que vocês devem ter com a equipe ali diz que se o fisioterapeuta ou o fisioterapeuta ocupacional ele for solicitado para integrar uma equipe multidisciplinar e for solicitado para verificar a situação diagnosticar e tudo ele tem que contribuir com o todo então existe tem que ter o compartilhamento mas tudo isso tem que estar dentro de um escopo legal tem que haver as normativas tem que haver os registros tem que existir verificar isso aqui eu preciso do consentimento eu preciso do consentimento do titular do dado eu preciso do consentimento do seu representante legal é um dado sensível ou não é é uma equipe multidisciplinar eu preciso tratar desses dados com outro profissional da área de saúde porque é essencial para o tratamento é essencial para a saúde do meu paciente qual é a melhor base legal que eu vou usar é o consentimento é uma é uma lei então tudo são detalhes que hoje em dia todos nós temos que observar em quaisquer profissões que nós estamos exercendo nós temos as nossas particularidades peculiaridades que nós não estamos nós não podemos fugir inclusive como cidadão né comum porque também nós temos os nossos direitos que e e dentro desse escopo todo você vê aqui ao mesmo tempo quando vocês é prestam serviço existem outras outras normativas que já estão aí é propagando já estão aí sendo é veiculadas há muito tempo e que a gente é um conjunto são um conjunto de instrumentos normativos um conjunto de lei de resolução que vocês têm que ficar atentos porque o crefito como órgão fiscalizador do exercício da profissão ele tem que fazer cumprir ele tem que garantir à sociedade que vocês profissionais estão observando as regulamentações que vocês estão prestando um serviço de excelência para o seu paciente que vocês têm a preocupação de que o paciente tem a sua saúde muito bem cuidada que vocês querem que o paciente tenha um excelente resultado então o papel do crefito é isso e o papel do crefito inclusive é orientativo vocês tenham dúvidas vocês perguntem vocês mandem mandem solicitações o crefito está sempre aberto para que vocês possam demandar como proceder eu quero me adequar de acordo com essa normativa como fazer na dúvida eu não estou encontrando essa resolução como eu devo agir mas estejam dentro das boas práticas e as boas práticas obviamente para o sistema é vocês observarem todos os regramentos que o próprio sistema estabelece nós temos a função fiscalizadora mas nós temos acima de tudo a função orientativa estamos sempre dispostos a trazer para vocês seja profissionais dos órgãos públicos seja profissionais do setor privado estamos aqui porque nós visamos o bem da saúde da sociedade e é esse o propósito que nós fomos constituídos a lei nós fomos criados com esse fim então nós estamos aqui disponíveis eu não sei se eu já ultrapassei meu tempo ou não e também estamos aqui abertos desculpe para esclarecer o tempo é curto se a gente for tratar aqui de vários pontos eu teria que pegar a resolução de ética e passar para vocês ponto a ponto do que trata sobre essa questão do registro da forma como vocês têm que tratar esses dados junto a isso tem que pegar toda a legislação federal então assim e essa questão da própria lei geral de proteção de dados está sendo tão divulgada tão difundida tem a agência nacional de proteção de dados que é o órgão regulamentador então está tudo muito novo ainda mas os órgãos vão fiscalizar inclusive a autoridade a agência não desculpe a autoridade nacional de proteção de dados ele pode inclusive existe na própria lei se valer de órgãos como o Crefito se valer de órgãos como o Procon se valer de órgãos para solicitar eles que façam a fiscalização e entregue para eles como é que esses dados estão sendo tratados então porque a autoridade nacional eles não vão ter braço suficiente para fazer essa fiscalização dessa maneira então o que a lei já fez olha vocês autoridade nacional e eles estão também editando resoluções estão se instrumentalizando para poder efetuar essa fiscalização eles estão se utilizando do judiciário já existem diversas decisões do judiciário nesse sentido e órgãos administrativos e nós como autarquia que nós somos um braço do governo né nós podemos ser requisitados pelo pela autoridade nacional a fazermos essa fiscalização por eles então é muito importante que vocês tenham uma noção de das obrigações legais que vocês têm que observar porque vocês podem vir a ser o crefito fazer também uma fiscalização nesse sentido então é um conjunto de normativas que vocês precisam observar muito muito obrigada pela atenção estamos aqui à disposição então agradecemos imensamente pela palestra pela fala eu vou abrir para Thaisa para que ela também faça uma fala aqui né seja bem-vinda Thaisa oi obrigado gente boa tarde é muito vasto né dá para ver que tem muita informação que a gente precisa saber né sobre tudo isso que foi explanado hoje mas assim eu queria saber se já existe uma previsão do do crefito criar uma nova resolução é para a gente poder se informar mais né saber de fato o que é que a gente precisa fazer para para estar dentro das leis né profissionais e como ele pretende fiscalizar os profissionais nesse sentido se vocês já tem uma ideia de como que isso vai funcionar algo mais prático assim para a gente ter noção né de como que isso vai funcionar para os profissionais doutora liga que respondeu posso posso começar eu começo pode por favor doutor então assim na verdade a o procedimento que nós adotamos hoje né enquanto profissionais ele estando dentro do que do que já é regulado nós estamos adequados até porque como a própria doutora Lívia trouxe né o que foi o que foi escrito na nos atos regulamentados nos atos regulamentadores das resoluções do cofito né em 2012 em 2013 o nosso código de ética eles foram apenas complementados agora e foram melhor cercados digamos assim de uma maior segurança por meio da principalmente da lei geral de proteção de dados e até mesmo da lei de 2018 que trata ali das informações de prontuários né do que nós temos que ter os cuidados com os nossos pacientes então assim de uma forma geral não há claro que toda evolução técnica toda evolução da parte tecnológica ela ela vem acompanhado né posteriormente com uma evolução da legislação a legislação ela busca entender o que que a sociedade o que que o ambiente que ela que ela tá observando como que ele tá evoluindo pra ir tentando aos pouquinhos fazer essa regulação né entendendo que principalmente no nosso caso aqui que a gente tá discutindo a gente tá falando de informações que devem muitas vezes serem compartilhadas entre diversos profissionais na maioria das vezes profissionais de outras profissões né como é que eu vou proceder com uma intervenção junto a uma a um paciente que tá acamado lá no domicílio dele se eu não se eu não trocar informações com o médico daquela área com o enfermeiro daquela área com o assistente social daquela área e até mesmo com o próprio terapeuta ocupacional que pode vir atender aquela área então as informações elas devem ser compartilhadas o nutricionista tem que saber qual é a situação que tá envolvendo aquele caso pra poder fazer a sua intervenção nutricional pra que aquele paciente possa inclusive responder a minha terapia junto àquele paciente então sim do ponto de vista hoje do que existe de regulamento as leis como a doutora Lívia trouxe não é apenas uma lei que vai fazer com que tudo se resolva é o encaixe de todos esses regulamentos as resoluções as leis federais as portarias da Anvisa sabe então é tudo isso que acabam se encaixando e acho que pra finalizar a partir do momento que você segue aquilo que já está prescrito você está dentro da legislação e você continua atendendo por exemplo o nosso código de ética ele apesar de ser de 2013 ter aí já seus oito anos e ter sofrido uma pequena atualização agora esse ano com relação a esse assunto que a gente está discutindo ele trata eu até que separei aqui no artigo 16 de uma forma bem genérica mas que com um bom entendimento entendendo qual que é a prática diária do profissional seja na atenção primária na atenção secundária na média na alta complexidade pode ser pode estar falando disso dentro de um hospital dentro de uma unidade de saúde um atendimento domiciliar ou um apoio do NASF tudo isso o artigo 16 ele pra mim ele é muito completo ele pode ser genérico quem lê ele pela primeira vez pode achar ele um pouco genérico mas é exatamente esse tratar genericamente dos dados que faz com que você contextualize para a sua situação específica então assim hoje não sei se a doutora Lívia pode entender de uma forma contrária mas hoje não vejo qualquer tipo de movimento por parte do sistema cofito-profito em fazer alguma atualização brusca na legislação diante do que traz a LGPD porque a LGPD já veio pra arrumar as arestas do que a gente já tinha ali pode ser que haja uma ou outra modificação sim mas acredito que sejam modificações muito singulares e muito pontuais do que a gente procedeu uma alteração mais drástica na nossa resolução complementando é isso mesmo doutor porque por exemplo já existem as normativas do cofito e assim é só pra deixar claro que quem realmente é dita as resoluções é o cofito os crefitos eles não normatizam eles no máximo eles podem trazer maior esclarecimento ou colocar aquilo que já está na resolução do cofito pra sua realidade ele vai dizer aqui dentro o cofito normatiza mas aqui dentro o nosso procedimento sempre observando a resolução do cofito nós vamos tratar dessa forma mas quem determina quem normatiza quem legisla é o cofito nós só fiscalizamos e cumprimos fiscalizamos o cumprimento e fazemos valer o que está determinado ali então a primeira situação é essa nós não legislamos sempre é o cofito e como o doutor João sinalizou o que já existe hoje dentro do código de ética o que já existe na própria resolução nas resoluções 414 415 juntamente com a lei que trouxe do prontuário agora em se tratando da questão dos registros a lei geral de proteção de dados ela só veio ratificar então veio dar uma vamos dizer assim deixar formalmente registrado por uma lei federal aquilo que já estava bem normatizado dentro do conceito do cofito o cofito até pode vir a traçar alguma resolução para deixar mais claro para trazer dentro da fisioterapia da terapia ocupacional e observando a lei geral de proteção de dados nós vamos fazer dessa e dessa daquela forma mas a princípio não há essa necessidade tão assim urgente porque ela está muito em consonância está de acordo está bem assim observa exatamente como a lei já determina entendeu então por isso que mas possivelmente haverá esse movimento a gente não pode te garantir quando isso vai ocorrer porque isso é uma determinação do cofito do conselho federal e normalmente o conselho federal passa para os crefitos toda toda a movimentação mas por hora a gente ainda não recebeu essa notificação obrigada gente alguém alguma pergunta do pessoal que está online acredito que pessoal se alguém tiver alguma pergunta então podem ir colocando no chat mas a palestra foi bem esclarecedora eu acho que toda essa parte da fala com relação ao prontuário com relação ao cuidado que se deve ter a própria lei de proteção de dados ela veio permeando todo o evento do workshop porque reforçou realmente essa essa importância de se olhar principalmente o registro em prontuário como algo realmente sigiloso que é cuidadoso que precisa realmente se ter esse cuidado tanto na padronização do registro que é uma das situações que foi discutido bastante o cuidado para que se faça esse registro de modo fidedigno porque é documento que muitas vezes serve como base legal quando existem processos e aqui nós trabalhamos também muito essa questão como a doutora Lívia reforçou bastante o tratamento de dados então a utilização de prontuários para banco de pesquisa nesse sentido de pesquisar características perfis a parte de comorbidades então uma série de pesquisas estão sendo realizadas em cima de prontuários e quando nós estamos conversando sobre profissional da saúde às vezes fica aquela situação ah mas eu tenho acesso a esse prontuário será que eu não posso fazer uso dessas informações de repente para algum tipo de trabalho mas sempre considerando precisa ter esse cuidado porque ele é um documento que precisa de termo de consentimento termo de consentimento nesse uso do dado realmente é uma discussão realmente que tem acontecido fortemente em relação a essa questão e se tratando de pesquisa normalmente na própria lei ela determina que as pesquisas você pode até ter o pode até compartilhar determinados dados mas desde que eles sejam anonimizados né você não pode deixar eles abertos e essa anonimização tem que ser muito cuidadosa para não ser uma pseudo anonimização porque você se você pegar aquele dado porque a anonimização você não vai identificar não vai dizer quem é o titular daquele dado você só vai ter dados assim genéricos para fins de algum resultado de pesquisa mas na medida em que você anonimiza mas por alguma situação você consegue vamos dizer assim burlar essa anonimização então é a pseudo anonimização e que aí você tem uma infração então tem que ter muito cuidado também até nessa questão do compartilhamento para fins de pesquisa porque e há uma necessidade que eles sejam anonimizados e que seja de fato anonimização com segurança para que não acarrete essa possibilidade de se identificar a quem se refere àqueles dados ali então isso aí é um cuidado grande que tem que ter porque como eu disse dados relativos à saúde são dados sensíveis então o cuidado é redobrado se envolve então criança e adolescente com o cuidado mais redobrado ainda sempre se reforçar a questão do termo de consentimento ou em caso de menores do termo de assentimento e aprovação por um comitê de ética eu acho que a gente tem começado o começo e o começo é por ali então por mais que um profissional tenha a melhor das intenções em fazer qualquer tipo de pesquisa começa por aí por aprovação por um comitê de ética e consentimento dos donos ou responsáveis pelos proprietários daqueles dados que serão tratados exatamente eu queria agradecer agradecer então o nome do Crefito e assim a doutora Lívia comentou o Crefito ele tem um setor um departamento que presta especificamente para prestar orientação ao profissional então sim aqui a gente trata as informações de uma forma um pouco genérica e às vezes o profissional pensa naquele caso específico da sua situação puxa com aquele paciente que está nessa situação naquele contexto então sim ele pode trazer essa informação a essa área a assessoria técnica ao profissional a ATP para que os nossos colaboradores eles possam analisar aquela informação e orientar porque essa é uma das funções do Crefito orientar o profissional a como que ele deve continuar nesse atendimento prosseguir de forma a atender a toda a regulamentação toda a legislação pertinente ao caso então às vezes numa situação bem específica a pessoa ou o profissional fica um pouco em dúvida pode trazer essa dúvida junto ao Crefito e o Crefito vai dar esse retorno ao profissional Perfeito né então nós não acredito que nós não temos mais perguntas então nós gostaríamos aqui em nome da escola de saúde ao departamento da urgência agradecer imensamente a disponibilidade da doutora Lívia doutor João estar participando aqui conosco da Thaisa também ter disponibilizado esse tempo pra vir fazer essa discussão foi uma semana bastante rica né estamos fechando aí com chave de ouro então acredito que tenha sido de muito informações muito valiosas para todos os profissionais para os servidores aqui do município e outros locais também que vão ter acesso a essas informações discutidas aqui tá bom então agradeço muito a participação e disponibilidade de todos vocês muito obrigado o Crefito 8 agradece também ao convite e parabéns pelo evento Obrigada Muito obrigada também pela oportunidade de estarmos aqui apresentando o Crefito 8 passando para vocês as informações como o doutor João falou estamos sempre disponíveis para que vocês procurem o conselho busquem informações para estarem realmente em conformidade tirem suas dúvidas esclarecimento porque existe ATP que é o assessoramento técnico ao profissional e estamos assim disponíveis a atendê-los naquilo que for necessário Muito obrigada doutora Lívia Obrigada foi uma excelente palestra bem esclarecedora e assim a gente é um assunto que a gente precisa conversar mais também mas já foi uma palestra maravilhosa um pontapé inicial para a gente procurar também se informar mais sobre essas leis essas coisas e quero agradecer aos dois foi uma brilhante apresentação Obrigada Então está ótimo Obrigada a todos que participaram aqui do evento então nós encerramos nossa semana de workshop Boa tarde Tchau Tchau Tchau